Queria chamar o Rubão aqui? Vem cá, Rubão, por favor. A Rú, olha, ó. Olha o tamanho do... Te amo, meu. O Rubão passou por uma experiência maravilhosa e queria compartilhar um pouquinho. Que Deus abençoe. Rapazes, irmãos. É tão gostoso a gente voltar a receber tanto carinho até hoje, né? Então, me abraçando, me beijando, a gente tem uma gratidão tão grande. Às vezes, a gente não tem como a gente compensar, né? Por mais que a gente ore e peça, mas o que eu peço para Jesus é que cada membro dessa igreja, cada familiar, que orou pela minha vida, que seja abençoado em nome de Jesus, em suas famílias, em seus lares, né? Dia 27 de janeiro, eu fui cometido de um AVC, né? Hemorrágico. Muitos aí sabem que é grave, né? Pode ver historicamente quantas pessoas saem disso, às vezes saem com sequela ou óbito, né? E eu estive em casa, e eu sempre falei isso no coral, que eu não falo muito do que eu sofri, e sim do que eu aprendi, né? Tudo que eu passei. A minha família que sofreu, né? Que teve a preocupação. E no momento que eu tive AVC, eu estava apagado, né? Fui acordar dentro de uma UTI. É assustador, não vou dizer que não, né? Porque a carne fala mais alta, a gente acorda, de repente, no meio de um hospital, máquinas em cima de você, conectado, respirador, né? E aí, depois, quando eu tive consciência do que tinha acontecido, né? Que os médicos passaram para mim o grau da seriedade da coisa que eu tive, né? Mas aí, as coisas que estão acontecendo, a gente fica sabendo como é que Deus vai trabalhando, né? Quando eu tive AVC em casa, eu sou vizinho de duas enfermeiras, né? Eu caí por cima da minha esposa, né? E eu sou leve, né? Preciso ter machucado bem ela, né? E ela ficou até machucada, né? Porque eu caí em cima dela. Mas, assim, o AVC, você vira olhos, né? Você enrola a língua. Eu estava sem respirar, eu já estava roxo, né? Em cima dela. Eu não sabia o que fazer, porque, às vezes, as pessoas não sabem, não têm noção do que está acontecendo, né? E o meu filho, o Gabriel, saiu gritando na rua, né? Praticamente, gritando, pedindo socorro, né? As enfermeiras, que são vizinhas, faziam quatro minutos que tinham chegado da rua, de casa, tinham passeado com a família, né? Uma até da Assembleia de Deus, uma vizinha do lado direito. E elas foram me socorrer. Elas me viraram e fizeram respirar de novo, né? Colocaram em posição correta, né? E tudo foi acontecendo. Deus foi colocando a mão, né? Foi... me levou para o hospital. O SAMU foi muito rápido, né? Me levou para Santa Casa, diretamente, né? Fui atendido na emergência, aí fui para a UTI. E lá eu acordei, né? E eu estava no hospital, ali, orando, né? Comecei a orar, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O que está acontecendo, né? E aquilo que o Marcelo acabou de... Falou aqui durante os louvores, né? A gente ia escolha, né? E eu escolhi o Senhor, né? Escolhi orar. Senhor, cuida da minha vida, né? Eu saio o que eu quero, saio o que eu desejo. Não sei o que eu estou passando aqui. Tudo debaixo do céu tem um propósito, né? Eu estou aqui. Estou aqui nas suas mãos, né? E tudo foi começando a melhorar, né? Eu cheguei com pressão alta, né? Porque o médico explicou que isso é oriundo do AVC, né? A pressão perde o controle. E foi tudo feito. Bom, posteriormente, eu fiquei... Devido à minha condição física, né? Melhorou. Foi melhorando, foi melhorando. O médico deu a notícia, sabe? Você vai ficar... E não tem três dias, mais ou menos. E fiquei dois no quarto. Ele me liberou para casa. Por quê? Foi um cavernoma, né? O cavernoma é um chumaço de... De algodão, mais ou menos. Tentando comparar. E tem umas artérias que são defeituosas. Tem pessoas que nascem e morrem com isso. Não acontece nada, né? O meu vazou sangue. E foi que deu o AVC. Uma gota de sangue, né? Tamanho de um grão de ervilha, né? E ele falou que ele não estava conseguindo ter a certeza desse diagnóstico, né? Justamente porque ele tinha que esperar o corpo, o cérebro absorver a gota de sangue, né? Mas eu estava tão bem que ele me liberou para casa, deu remédio, né? Medicou, né? Um anticonvulsivo e outros remédios. E fiquei em casa, né? Dentro de um período, ele foi... Até liberou caminhadas leves, tudo. E esse período, passou a primeira parte, agora a segunda parte que eu queria falar foi o antes da cirurgia, né? Antes do diagnóstico final que ele deu. E eu fiz a cirurgia. Eu fiquei em casa e procurei a Deus, né? Comecei a estudar a Bíblia, mais do que nunca, né? Leitura, ver pregação, assistindo à televisão, os cultos, né? É o que eu podia assistir, né? E fui me enchendo de Deus. Procurei a Deus. É a escolha, né? É escolher a Deus. Falei assim, olha, eu estou aqui. E a certeza que eu tinha, que independente do que acontecesse, né? Se eu viesse embora, estaria com Deus. Se eu ficasse, estaria com Deus. Então, isso me deu tranquilidade, né? No dia 3 de março, eu fiz uma ressonância magnética. Aí apontou, realmente, era no cavernoma, ele teve certeza e marcou a cirurgia. A Unimed demora mais ou menos 20 dias para fazer essa liberação, porque é uma cirurgia com robô, né? São dois médicos, um cuida com robô, o outro cuida da parte de fisiologia, da comunicação com o cérebro, né? A parte neural. E foi liberado em sete dias. Eu queria que fosse rápido, e Deus me atendeu. Foi lá, ajudando em contato com irmãos, né? Eles me ajudaram a conseguir sair em sete dias. E marquei a cirurgia para o dia 23 de março. Eu chegando lá, o médico já tinha constatado, eu cheguei no hospital. E é difícil, né, irmão? Você saber que alguém vai abrir sua cabeça e vai mexer lá dentro, né? Não é fácil, né? Mas foi escolha. Eu podia escolher ficar desesperado. Podia escolher pedir para o médico me dar uma anestesia e nem ver o que ia acontecer. novamente escolher a Deus, o Senhor. Ele que vai cuidar de mim, né? Na semana que eu estava esperando a cirurgia, segunda-feira eu cheguei até a vir para o coral, né? Participei do coral, tranquilo, né? Sem fazer nada de esforço. E fizeram oração, louvaram, né? Aquilo me deu uma força tão grande. E na terça-feira, eu até pensei em vir para o culto de oração. Mas eu acho que, como era quinta-feira a cirurgia, eu falei, vou me preservar, vou ficar em casa. Vou assistir o culto pela TV. O Marcelo que pregou. Aí eu até falei com o Marcelo, né? Ele falou do quanto Deus se agrada quando a gente ora pelo próximo, né? E você se abdica do que você quer. Eu já sabia tudo o que eu queria. Então eu resolvi entrar naquele hospital orando por todos que estavam lá. Na hora que a minha esposa me colocou para dentro, que a enfermeira veio buscar, que é um momento difícil, né? Que a enfermeira, olha, vou ter que levar ele, né? E eu até procurei não ficar muito demonstrado com a minha esposa para não deixá-la mais nervosa, né? E eu entrei, aí fiquei num lugar cercado, com um pano azul, né? Esperando a minha vez, né? E várias pessoas estavam fazendo cirurgia, né? É um lugar muito grande. E eu orei por todos que estavam lá. Comecei a orar pelas pessoas que estavam lá. Comecei a louvar. Teve uma hora que a enfermeira entrou, a gente pensou que ela estava passando mal lá dentro, né? E ela veio falar, falei, não, você não sabe como eu estou bem. Estou muito bem. Porque eu estava com Deus. Me apeguei a Deus. E fiz a cirurgia. Eu até pensei em falar, né? O médico ia me dar um remédio para eu poder entrar, não lembrar daquela parte, que eles dão uma injeção que às vezes você esquece um pouco, uns 15 minutos antes, né? Mas nada, acho que Deus falou, olha assim, você vai ver o que eu vou fazer para você. Eu assisti até a hora, o último momento que eles me fizeram dormir. Eu deitei na cama, tudo, né? Na cirurgia. Foi uma cirurgia que não é fácil, mas foi feita e eu estou curado. Foi retirado. A gente revê um monte de coisas, né? Hoje eu oro, de manhã quando eu acordo, eu coloco, Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. Minha oração todo dia de manhã é essa. Durante o meu afastamento desse período também do intermediário, eu fiquei por várias vezes, Deus me acordou três horas da manhã, que é o horário, né? E eu escutava, prioridade. Prioridade na tua vida. Escuta, né? E eu estou feliz hoje, porque eu estou com Deus, né? Mas eu quero que Ele cresça e eu diminua. Esse momento é de você ter tranquilidade, saber que eu estou curado, estou, mas eu estou tranquilo. Estou vivendo a minha vida humilde, vivendo com meus irmãos, amando, servindo ao Senhor, aqui na igreja, né? Estar mais presente, né? Ele já tinha, mas eu estou mais presente ainda. Eu vou viver o resto da minha vida para Ele, né? Que falta, né? Foi hora extra agora, eu acho, né? Mas eu vou viver o resto para Ele e aquilo que o pastor ontem falou, né? O meu socorro, né? Salmo 21. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado. Deus abençoe. Eu sou grato a todos que oraram pela minha vida. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Ontem eu pedi, orientei, né? Que as pessoas repetissem pelo menos 20 vezes ao dia, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente precisa se autoconvencer, né? A gente conhece o texto, Salmo 121, 2. Mas tem hora que a gente fica meio desesperado, tanto quanto. A gente precisa se autoconvencer, trazer a memória que dá esperança. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos repetir juntos? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele sabe fazer. Ele sabe. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pela vida do Rubens. Obrigado por esses milagres. Nós nem temos a ideia, Senhor. A gente vê algo, vê um milagre, mas quantas coisas aconteceram para que chegasse esse milagre total. que o Senhor tem preservado. Muito obrigado pela sua família. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom. E renova as forças do teu servo para que ele agora possa gastar toda a sua história nas tuas mãos, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ver, meu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma vez eu vi um pastor orando, ele dizendo, Deus, gasta a minha vida, aproveita enquanto eu tenho saúde. Gasta a minha vida. Gasta. Eu achei muito legal. Essa tem sido a minha oração. Marcelo, vem cá. Marcelo, também gostaria de compartilhar algo com vocês. Bençoe. Pai, boa noite. Eu converso muito com o Marcelinho já há muito tempo atrás, e ele sempre conta os milagres dele. E aí ele fala assim, você tem que crer que vai acontecer os teus. E o meu aconteceu quando eu não esperava. Eu brinco com o pessoal da igreja de quarta-feira jogando bola lá. Não jogo, brinco. E o ano passado eu comecei a sentir uma dor no peito, no osso do peito, mas uma dor leve. Eu ia jogar e dava dor. Aí eu parava um pouco e a dor passava. Aí a turma aqui... Aí eu me senti de não ir mais. Ali foi o primeiro livramento de Deus. Eu não senti vontade de ir. A turma aqui ficava tirando sarro, que a mulher não deixa, aí a mulher mandava, aí eu não ia mais. Eu não estou a fim de ir, não quero. Sempre tinha alguma coisa, eu não ia. E aí eu tinha uns exames para fazer no começo do ano. Eu nunca tive pressão alta, nunca tive nada de problema nenhum. Aí fiz uns exames no começo do ano e o médico... Eu pedi o ergométrico e acusou. Quando eu fiz o ergométrico, uns cinco minutos já me deu a dor. Leve, uma dor leve no osso. Aí o médico parou e falou assim, vou imprimir o resultado aqui, você leva no seu cardiologista, porque deu uma alteração. Aí eu fiquei com medo, olhei, aí apareceu um nome lá, isquemia. Eu fui procurar na internet, no Dr. Google, mas eu procurei não me desesperar. Aí eu comentei com o Marcelinho, comentei com o pessoal, aí o pessoal se colocou em oração. Eu fiz... Quando eu voltei no médico, o médico pediu para eu fazer o cateterismo, ele falou assim, você vai fazer um cateterismo para a gente descobrir o que é isso, porque alguma coisa tem. E assim, eu vejo o carinho de Deus nessa hora de estar servindo, de estar buscando, porque o Marcelo falava muito dos milagres dele, eu olhava e falava, não entendia, não preciso, o problema é dele, ele tem os milagres dele e o dia vai chegar ao mesmo. Mas a gente pensa que o milagre sempre é coisa boa, não é? Ah, vai dar uma coisa boa e assim, o melhor de tudo é o livramento. Eu fui entender isso depois. Fiz o cateterismo, o médico, me internei de manhã, fiz o cateterismo, aí o médico, minha esposa ficou do lado de fora, já apurada, assim, com medo, ela estava com mais medo que eu. E o médico fez, eu acordado vendo, o médico falou assim para mim, Marcelo, você nunca sentiu nada além disso? Eu falei, não, sentia isso, aí comecei a fazer caminhada na praia, uma vez ou outra, eu ia andar, sentia a dor, só isso. Aí ele falou assim, eu não sei como você não infartou até hoje. Porque o cardiologista falou assim, se você fizer o exame, dependendo se tiver sua veia, sua coronária, a gente coloca um estente e a veia, o sangue flui normal. Aí o médico fazendo o exame falou assim, não sei como você não infartou até hoje, porque a sua coronária não está obstruída, não dá para pôr o estente, ela está totalmente obstruída. Então assim, o seu organismo fez uma ponte de safena natural, o que na sua idade não acontece, e hoje você se livrou, porque o seu organismo fez. Eu falei assim, você pode acreditar no meu organismo, mas eu acredito em quem fez o meu organismo, o milagre foi Deus que fez. Então ele me mostrou um desenho, ele falou assim, a sua coronária que passa o sangue, ela está fechada, não tem como abrir mais, não tem jeito, uma ponte de safena, a gente ia abrir o seu peito e fazer um desvio. E o meu organismo, ele falou que foi o meu organismo, fez um ao contrário, e ele falou assim, a vida vai seguir normal, você só precisa se cuidar, fazer uma dieta, uma alimentação melhor, umas caminhadas, já consegui perder uns oito quilos já. Mas assim, para a glória de Deus, eu falei para o Marcelinho, eu estava comentando com o pastor que a gente foi visitar a igreja da mãe dele, e aí ela falou, milagre você precisa contar para quanto mais pessoas melhor. O pastor já tinha falado isso, muitas vidas vão precisar ouvir do seu testemunho, porque pessoas passam por isso. Então assim, melhor que médico, melhor que tudo, é confiar em Deus, porque o milagre vem dele. Hoje eu posso contar meu milagre também. Deus é bom. Vamos louvar a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse milagre. Muito obrigado pela vida do Marcelo. Senhor, muito obrigado. Que o teu nome seja exaltado, Pai. Que cada vez mais seu coração esteja comprometido contigo, Senhor. Nós dependemos de ti e só te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te amo. Amém. 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 Glória a Deus. Quando eu às vezes comento sobre tempestade, Jesus acalmando a tempestade, sempre me vem a frase de que nunca esqueça de manter Jesus no seu barco, porque você vai precisar dele. Às vezes as pessoas, elas acham que não precisam. Porque a vida que eles têm é só para quando está mal, não é? Está mal, não. Agora eu preciso de Jesus. Não, você é louco. Você precisa de Jesus quando você está bom. Porque quando vier o dia mal, ele já está ali pertinho, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? hoje é um dia de testemunho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25, o verso 28. Nunca deixe, nunca deixe Jesus fora do seu barco. Você vai precisar dele, hein? o verso 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada, que não tem muros, quer dizer, se não tem muro, não tem proteção. Você sabe que aquelas cidades antigas sempre tinham aquelas muralhas, os castelos, sempre com muitas muralhas, para que o inimigo não entrasse. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? E um outro texto que nós conhecemos, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado por esses testemunhos, são milagres que eles viveram. Senhor, para nós isso é um estímulo, uma força, porque Tu és o nosso socorro bem presente. Como diz a Tua palavra, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Assim, ó Deus, nós nos rendemos diante de Ti. Agora eu peço graça para compartilhar com esses irmãos sobre esta palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, hoje eu estava pensando em vocês e me veem esse tema, domínio próprio. Eu selecionei aqui algumas frases, né? O homem que é escravo de suas vontades nunca viverá o melhor de Deus para a sua vida e para a sua família. Vou repetir, um homem que é escravo de suas vontades, um homem que é escravo de suas vontades. Nunca viverá o melhor de Deus para a sua vida e para a sua família, né? Como ele está dizendo agora um pouco, são decisões. O camarada decide ser safado, decide... O que ele decide vai trazer males e quem vai sofrer é a família toda. Domínio próprio. Domínio próprio. Olha, tem gente que é estúpido, que é teimoso, mentiroso, falso, traidor, mas uma das questões que tem sido um grande problema é esse impulso sexual, essa coisa, onde a pessoa ela se libera, ela se autoriza e ela não percebe que aquilo vai trazer um grande prejuízo. A pornografia hoje, sexo fora do casamento, isso vai trazer um resultado tremendo. Vai trazer desgraças. E quando eu pensava nisso, uma outra frase que me veio ao coração foi uma fraqueza não dominada pode destruir toda a tua história. Uma fraqueza. Um dos personagens que a palavra de Deus nos conta é Sansão. Sansão foi um homem com muito poder, muita autoridade, com uma unção. A sua força era fruto da sua unção. A unção de Deus. E ao invés dele usar aquilo de maneira correta, ele usou para si próprio. Vamos lembrar que um homem que não domina a sua própria vontade, esses impulsos, isso vai destruí-lo. E vai impedir de que ele viva o melhor de Deus para a sua vida. Eu fui pesquisar alguma coisinha, olha aqui, sobre o Sansão. Nenhum outro homem na Bíblia se compara com Sansão quando se trata de força física extraordinária. debaixo da unção divina, ele realizou sete impressionantes proezas. Primeiro, estrangulou um leão com a sua própria mão, sem nenhuma arma. Massacrou trinta homens em Asquelão com trezentas raposas, queimou todo o campo dos filisteus. Quarto, sua segunda, em segunda vez, massacrou os filisteus. Quinto, com uma queixada de jumento matou mil homens. Sexto, removeu os portões de Gaza. E sétimo, por fim, derrubou o templo de Dagom. Sansão foi derrotado pelo inimigo e reduzido a escravo nas mãos dos filisteus, tudo porque não foi capaz de conquistar a si mesmo. Não dominou a si mesmo. Interessante que a gente vive uma época em que a tristeza, a melancolia tem sido muito forte. As pessoas se abatem. quando a gente vai ler a Bíblia ela nos ensina a trazer a memória o que dá esperança. A gente repete tanto isso que isso se torna vira comum para nós e nem sempre praticado. e aquilo vai dominando 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 ao ponto do camarada já não ter mais condições. Uma pessoa que sempre vem conversar comigo e quando ela vem e ela expõe eu sempre brinco com ela se ela está tomando remédio. Ah, mas por que que eu sou assim? que não. Tudo teve um início. Quando a senhora poderia dar um freio a senhora conhecia Jesus mas foi deixando a mente a mente é um campo de batalha. E quando você vai deixando deixando achando que não há nenhum problema esses maus pensamentos vão dominando a sua mente dominando seus sentimentos dominando o seu coração. Qualquer mau pensamento contra a esposa contra pessoas maus pensamentos que muitas vezes nos levam a sonhar com alguma coisa que não convém vai destruir. Sansão para a gente é um grande exemplo porque ele era um grande líder um homem que foi o nascimento dele é muito lindo porque houve uma profecia houve um anjo parece muito com o nascimento de Jesus de João Batista então ele era para ser uma grande potência um grande juiz mas ele tinha uma fraqueza mulheres gostava de mulheres Salomão gostava de mulheres Davi gostava de mulheres e aí a gente encontra hoje personagens na nossa época como Jim Swag aí o Fábio pessoas boas pessoas com conteúdo mas que não dê um freio tem hora que você tem que dar um freio para você mesmo tem que dizer não domínio próprio amargura não essas guerras na mente não vontade de falar algumas coisas não já vê aquelas pessoas que dizem o dia que eu ganhar na loteria eu vou dizer meia dúzia de coisa para meia dúzia de pessoas então já como crente não jogue em nome de Jesus nem bingo nem jogo de azar cai fora mas é aquela essas coisas vão dominando eu sempre penso e eu falo para vocês que existem muitas bênçãos que estão paradas na nossa vida que poderia já ter chego muitas coisas poderiam já ter acontecido mas o problema não é aquilo que a gente vê aquilo que a gente não vê aquilo que só Deus vê e é justamente esse campo de batalha que acontece na nossa mente que vai dominando que depois acaba os nossos braços mãos olhos olha meu irmão se nós não formos radical olha quando Jesus disse se a tua mão faz pecar corta a mão é para cortar a mão não é para ser radical é não se os teus olhos te fazem pecar arranca é para arrancar os olhos não é para ser radical como uma cidade derrubada como uma cidade que não tem muro assim é o homem que não tem domínio próprio olha meu irmão aquilo que você não domina te domina olha o que Jesus disse para os seus discípulos vigiai e orai para que não entreis em tentação às vezes a gente vai tomando escolhas tomando atitude tomando atitude irmão para 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 de agir desse jeito para volta o teu coração para o senhor quem brinca em se deixar amarrado um dia ficará amarrado para sempre foi o que aconteceu lá com sanção ele ele dizia não se me amarrar são sete cordas cordas novas estou brincando 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 se deu mal então quero terminar com esse texto de João 15 7 se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiser primeiro conselho que eu queria deixar para você meu irmão pensando nesse domínio próprio se ocupe mais com Deus fala comigo conectado mais forte conectado oração e adoração o texto diz que o pai procura adoradores meu irmão se eu não não manter esse relacionamento com Deus seguramente eu não tenho parâmetro quando eu decido buscar a Deus servir ao Senhor louvor adoração oração então o próprio espírito de Deus vai tocando no coração da gente e a gente vai entendendo isso não está legal é um ditado que diz que eu não posso impedir de que um pássaro pouse na minha cabeça mas eu posso impedir de que faça o ninho concorda ou não eu não posso impedir de que ele pouse vem a tentação vem tudo bem veio 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 mas eu posso impedir de que faça o ninho sai em nome de Jesus sai sai quando era adolescente a gente tinha uma turma que andava junto e às vezes a gente estava no ônibus lá e de repente um dava um tapa na cabeça do outro assim na testa pum e quando a gente fazia isso nossa eu passou uma moça bonita e alguém olhou e o outro pá tira esse negócio da tua cabeça a gente lavava aquele susto assim então de brincadeira nós estávamos sempre nos alertando eu como era o mais baixo os caras mais altos eu tinha que acertar neles primeiro porque era um tal de um querer acertar na cabeça do outro primeiro era brincadeira mas nós estávamos nos alertando tira esse negócio da tua cabeça cuidado com esse pensamento cuidado com essas atitudes meu irmão a palavra de Deus está nos alertando dizendo olha como a cidade sem muro desprotegida assim o homem que não tem domínio próprio que não tem freio que não volte atrás que não aceita correção olha meu irmão para tua vida e veja quantas coisas nós já perdemos por bobeira nossa a questão é vamos continuar perdendo não nós vamos santificar a nossa vida nós vamos voltar para um outro estilo de vida a luz da palavra de Deus e olha meu irmão Deus há de fazer maravilhas na tua vida uma coisa que eu acho tremenda meu irmão Deus guia os nossos passos Deus põe a gente em lugares excelentes mas domínio próprio domínio próprio fala para quem está do seu lado cuidado com você fala para ele cuidado não brinca não quando a palavra de Deus diz se vós estiverdes em mim as minhas palavras estiverem em vós meu irmão está falando que eu preciso estar focado na palavra olha a palavra de Deus é vida a palavra de Deus é água limpa a palavra de Deus é adubo é alimento a palavra de Deus é proteção a palavra de Deus é revelação a palavra de Deus é força a palavra de Deus é desafio a palavra de Deus é direção focar na palavra ler a palavra meditar na palavra pensar na palavra fechar negócios a luz da palavra ser um marido a luz da palavra ser um negociante a luz da palavra com temor a Deus olha meu irmão se Deus já tem feito grandes coisas na sua vida você não viu nada agora domine o próprio eu preciso dar um break na minha vida a pergunta é todo mundo precisa levar um susto todo mundo precisa levar para depois ficar aquele crente maravilhoso não dá para ser um crente maravilhoso e depois administrar as situações que vem pela frente domínio próprio e a última questão que eu queria deixar para vocês é resistir ao diabo vamos falar juntos resistir ao diabo e ele fugirá de vós isso está lá em Tiago 4,7 mas em João 14,30 Jesus diz assim eis que se aproxima o príncipe deste mundo e nós não temos nada com ele vamos daqui então tem hora meu irmão que eu resisto e tem hora que eu tenho que fazer o que? cai fora fuja fuja estabeleça um alto padrão de vida de comportamento de relacionamento surpreenda a Deus Jó surpreendeu a Deus Daniel surpreendeu a Deus José do Egito surpreendeu a Deus como é que eu não posso abençoar eu fico olhando como é que eu não posso abençoar um camarada que tem um comportamento desse disse meu servo Jó homem reto temente a Deus se camarada me surpreende domínio próprio estabeleça um alto nível para você como cristão como profissional como marido um alto nível de exigência com você mesmo em nome de Jesus e deixa que o resto Deus faz na sua vida em nome de Jesus você crê nisso? você recebe essa palavra? por favor uma fraqueza não dominada pode destruir a sua história em nome de Jesus vamos ficar de pé queridos por favor pedir um favor para você ir para cá todo mundo aqui mais longe um dia a gente veio para cá foi legal pessoal babinha pode ir lá para o teclado pode ir vem cá para a gente orar vamos orar juntos aqui vamos orar juntos isso pode ir pega mais aqui pode ir mais perto vem cá vem todo mundo aqui pode encher aqui a lateral aqui vem cá vem vai enchendo aqui pode vir a gente mais para cá ainda bem que não deu 500 porque aí cabe todo mundo não é? às vezes 500 às vezes 500 não dava todo mundo aqui pode, pode, pode vem cá amém eu não vim com a minha camiseta hoje homens em ação mas eu fico feliz de ver os irmãos com essa camiseta homens em ação é isso que a gente quer pode, pode vem mais aperta mais aqui é só chegar mais aqui vir aqui é para que você se sinta parte realmente você faz parte desse projeto essa reunião ela surgiu para abençoar a vida dos homens da nossa igreja o objetivo de colocar princípios muito fortes no seu coração eu creio que um homem cheio de bênçãos leva a bênção para dentro de casa uma das primeiras mensagens que eu preguei nessa reunião foi sobre Isaqueu Isaqueu queria ver Jesus não conhecia Jesus mas quando Jesus disse Isaqueu desce depressa eu entendo que todas as vezes que eu quero encontrar o Senhor ele me encontra toda vez que eu quero vê-lo ele se revela a mim toda vez que eu busco ele me encontra louvado seja o nome do Senhor Jesus disse eu quero ir para tua casa fico imaginando ele chegando em casa e dizendo vem prepara que vai chegar a visita seu amigo não conheci-lhe agora ali na esquina ele está debaixo da árvore eu estava em cima e quantos são? treze é Jesus e meu irmão se a gente fizer isso é uma mulher da gente mata a gente treze mas ele estava levando para dentro da sua casa bênção ele estava levando para dentro da sua casa salvação ele estava levando para dentro da sua casa transformação vida quando eu meditava hoje sobre domínio próprio Deus me dá graça para abençoar esse povo Senhor quantas coisas a gente ouve é tanta pornografia tanta sujeira e a pessoa não percebe que quando ele ele põe lá numa pornografia está entrando demônios na sua casa no dia seguinte ele que é um homem de Deus que deu uma brecha aí vem aqueles contratempos discute com a mulher e aí fica Deus o que está acontecendo no meu casamento você está abrindo portas estou falando de pornografia que hoje é uma coisa terrível mas tem outras coisas também como a ira quando eu penso nesse culto dos homens eu penso em homens transformados homens abençoados homens que quando chegam em casa trazem a paz de Deus homens que quando chegam em casa me lembro meu pai quando nós passamos todo aquele momento de crise ele chegava em casa sem dinheiro a gente passou muita vergonha mas ele chegava tão animado com Jesus às vezes ele chegava e dizia assim olha eu não falei de Jesus para ninguém hoje então se eu vou tomar um banho vou dar uma saída ele saia meia hora uma hora depois ele voltava peguei o morador de rua falei de Jesus ele aceitou a Jesus encontrei um camarada ali no ponto de ônibus comecei a falar de Jesus para ele ele voltava tão animado ele não percebia que ele estava trazendo bênçãos sobre as nossas vidas eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos eu brinco que ele é ele é maluco porque você não consegue conversar com ele tudo é Jesus é o que deu mais trabalho também hoje ele é Jesus Jesus está voltando o assunto dele ele é cunhado do Luizão também não é Luiz? maluco Jesus mas a gente é fruto de um homem que amou a Deus e serviu ao Senhor então quando eu penso em vocês eu são lares são filhos que vão fazer diferença que você será a inspiração deles isso não quer dizer que você não vai ter problema mas são os problemas que vão fazer de você um grande homem de Deus aqui está a palavra ela é vida é alimento é força é ânimo é graça é misericórdia se prepare meu irmão porque Deus tem grandes coisas eu não posso crer diferente vamos orar pai aqui estão os nossos irmãos senhor nós dependemos de ti pai oh Deus amado tu conheces cada vida e por que eu trouxe esta palavra o senhor sabe o motivo pai senhor aqueles que estão escravizados com pensamentos ruins e recebam essa palavra e se libertem aqueles que estão entrando por um caminho ruim senhor e recebam essa palavra e que voltem atrás senhor temos visto homens perdendo tudo porque brincaram com coisas ruins estende as tuas mãos sobre este povo senhor são homens são homens homens que vieram com vontade de ouvir a tua voz ouvimos hoje dois testemunhos maravilhosos pai agora senhor que a tua bênção esteja sobre cada vida muito obrigado senhor oh Deus amado cubra com teu sangue cada um destes nós dependemos de ti senhor e abençoa em nome de jesus põe a sua mão sobre o seu coração e você que recebeu essa palavra alguma coisa que deus falou seu coração fala agora com deus fala senhor eu entendi eu recebo a tua palavra fala com deus agora aleluia oh deus cubra com teu sangue senhor oh deus amado nós recebemos a tua palavra podemos dizer oh pai o nosso lar é abençoado porque o senhor nos colocou ali dentro nossa esposa os nossos filhos serão abençoados porque eu estou ali como homem de deus abençoa cada um destes oh pai e possam voltar com esta noção oh pai somos a bênção somos o profeta somos o pastor da nossa casa da nossa família glorifica o teu nome senhor queria que você orasse por quem está à sua direita e à sua esquerda dá a mão pra ele dá a mão pra ele ora por 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 ele interceda por ele oh deus oh deus o pessoal oi oh deus oi 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 Legenda Adriana Zanotto